Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre Ilha Bela e sobre algumas dicas e alguns locais pra você comer, algumas dicas pra você não perder tempo lá na ilha. Vem comigo que eu vou te explicar um pouquinho de tudo que foi a minha aventura lá na ilha, bora? Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo! Eu sou a Jé, aqui do Me Chama de Jé, e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha experiência em Ilha Bela. Já adianto que este vídeo não vai ter vlog completo, eu comecei a gravar vlog, mas não deu muito certo, porque assim, não fiz muita coisa em Ilha Bela pra fazer um vlog completo pra vocês, então por isso também vou fazer um vídeo de dúvidas e de dicas, porque eu passei um final de semana em Ilha Bela com chuva. Chuva, sol, mais aquele clima um pouquinho meio chato, então eu não consegui fazer um vlog tão completinho, então eu não quis soltar vlog todo, mas eu tenho vídeos e trechos do que eu gravei lá e vou passar aqui pra vocês algumas dicas do que eu vi em Ilha Bela, pra que caso você esteja tentando ir pra Ilha Bela, você se prepare com o que eu já descobri, indo mesmo com chuva, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, eu já vou deixar aqui o meu Instagram, caso você não me siga, me segue por lá, eu sempre posto as publicações sobre os locais que eu vou, com um monte de dicas e também sobre o dia-a-dia aqui do canal, então já me segue por lá, e sem mais delongas, vamos começar por como chegar em Ilha Bela. Eu sou aqui de Santa Catarina, então eu fui Ilha Bela de busão, é isso mesmo, porque deu uns transtornos aí na hora de eu comprar minha passagem, era pra eu ter ido antes de avião, foi cancelada a viagem e em cima da hora o avião estava muito caro, então eu acabei indo de busão mesmo, então eu gastei cerca de 400 reais aí de volta de Santa Catarina pra São Paulo, então eu cheguei pela rodoviária do Tietê, estou esperando minha amiga, e hoje vou levar vocês pra Ilha Bela, e estou aqui, esperando, com essa cara de moto, depois de 12 horas de sono, de sono não, né, de ônibus, e bora lá. Aconteceu aí que a minha amiga veio me buscar na rodoviária do Tietê, e a gente partiu pra Ilha Bela, então de São Paulo, se você chegar de avião mais próximo é Guarulhos, e se você chegar de ônibus você vai chegar pela rodoviária, e se você está em ambas as situações, pra chegar em Ilha Bela você vai precisar de um blablacar ou de um transporte público, ou alugar um carro, no nosso caso a gente tinha um carro porque minha amiga era de São Paulo e a gente foi de carro, a viagem demora cerca de 3 horas e meia se você não pegar trânsito até a balsa, vamos bem falar assim, até São Sebastião que é ali onde fica a balsa que você atravessa pra Ilha Bela. Que horas a gente chegou aqui? Bom, a gente está mais de uma hora, quase uma hora na fila da balsa, a fila é bem grande, então a gente está aqui numa sexta-feira de meio-dia, e a fila é grande, uma hora de fila a gente nem chegou perto da balsa ainda, então se tiver a hora marcada vai em outra fila e fura a fila literalmente, então às vezes vale a pena pra recompensar a hora, mas a gente comprou a volta por enquanto, ainda não, agora não dá mais tempo, mas a gente vai ver quantas horas vai dar. Essa já é a primeira dica que eu vou dar pra vocês, quando vocês chegam na balsa, então assim, a gente chegou em Ilha Bela baita sol numa sexta-feira, uma sexta-feira de meio-dia, eu peguei uma folga pra poder aproveitar, a gente chegou na balsa meio-dia, galera, e assim, a gente não comprou o passe rápido, porque o que acontece, você consegue ir pra Ilha Bela pela balsa pagando uma vez a ida e você recebe a volta pelo mesmo preço, dia de semana você vai pagar, eu acho que é 60 e poucos reais e final de semana, não, mentira, é 20 e pouco, ou menos de 20 reais, eu vou deixar aqui a tabela dos dias de semana normal e de volta, dia de semana vai ser um pouquinho mais barato e final de semana é um pouquinho mais caro, mas se você pagar a entrada, você recebe a saída, você não precisa pagar os dois, então, não é caro, tá? Só que, pausa aqui, a gente ficou 3 horas e meia na fila, então vou botar os takes aí pra vocês, mas é assim, gente, 3 horas e meia de fila parado. Depois de 3 horas de fila, graças a Deus, ai... Parado, não andava, então assim, a gente chegou meio-dia, a gente conseguiu entrar em Ilha Bela, porque pra passar a balsa, são mais 15, 20 minutos de balsa, a gente entrou em Ilha Bela, tipo, final do dia, então eu meio que perdi o sol que tinha no sábado, que foi o único dia que deu sol, então a gente super entendeu que tem que comprar a passagem rápida, a gente comprou pra sair, porque eu tinha horário pra voltar no ônibus, eu tinha medo de perder e foi super rápido pra sair da ilha, gente, então assim, se você optar por pagar o passe rápido, né, ou com hora marcada, você vai ter que entrar no site que eu vou deixar aqui, pra vocês marcarem a hora, e assim, é meia hora a mais, meia hora a menos, a gente pegou pra voltar às 3 e meia no domingo, a gente passou as 3 tranquilo, é mais caro, então dia de semana vai ser um pouco mais barato, final de semana vai ser mais caro, e pra sair da Ilha de Ilha Bela, pra São Sebastião, é mais barato também, então aqui eu vou deixar quais são os valores atuais com esse passe rápido, mas assim, gente, vale muito a pena, sério, tipo, eu jamais quero ficar numa fila pra entrar a Ilha Bela de novo, porque é muito tempo perdido, então já coloca isso aí na sua organização de planejamento de viagem, se você vai atravessar a pé, porque você pegou um ônibus até São Sebastião, ou você pegou um blabacar, não tem custo, você sobe na primeira bolsa que tiver e vai a pé mesmo, então não tem estresse mesmo, é rapidinho, mas se você tá de carro, realmente vai ter esse probleminha técnico aí que não dá, é muito tempo perdido, gente. Vamos falar agora de hospedagem, eu me hospedei no hostel da vila, e é um hostel incrível, a infraestrutura dele é basicamente de uma pousada, inclusive o hostel, ele tem duas versões, ele tem na vila, que é o que eu fiquei, que ele é mais no meio da floresta, ele tem várias acomodações diferentes, você pode ficar tanto no quarto compartilhado, que foi o que eu fiquei, e a média foi de R$110,00 por diária, eles pegam de sexta a domingo, eles não fazem apenas uma diária no quarto compartilhado, é um valor um pouco mais alto pra hostel, vai ter hostels mais baratos, mas o hostel ali tem uma infraestrutura incrível, tem piscina com tobogã, tem festa toda sexta, sábado e domingo, e você que tá hospedado lá não paga entrada na festa, mas pessoas que estão na vila conseguem entrar, tem restaurante, tem uma infraestrutura muito boa de cozinha, de lugar pra você sentar pra conversar, é muito legal e é um dos melhores hostels de Vilha Bela, então por isso o valor é um pouquinho a mais, mas super vale a pena, e tem quartos muito diferentes, tem como você dormir numa combi, num domo, agora tem o farol que acabou de ser estreado, que é bem alto pra você ver a praia, então é lindo, mas tem também uma opção de quartos com quartos duplos, ou quartos de casal, ou quartos separados, enfim, lá embaixo no centro histórico, então também tem essa opção. Como também tem outros hostels, tem outros hotéis, hospedagens, pelo que eu dei uma pesquisada da Vilha Bela, não tem um custo super alto de hospedagens, então você consegue passar o final de semana ali gastando duzentos e poucos reais tranquilamente, beleza? Questão de café da manhã, você toma café da manhã em qualquer padaria, qualquer coisa ali, é bem tranquilo, é literalmente uma vila, gente, é tudo bonitinho, como é uma cidade que muito se aporta navios, ali do MCC Marisia, né, então esses navios de cruzeiro, eles aportam ali em Ilha Bela, então volta e meia tem muita gente durante o dia andando pela cidade, até muitos velhinhos até, inclusive, né, que fazem esse cruzeiro, casais, mas a cidade é bem movimentada durante o dia por causa desses cruzeiros que param ali, então tem bastante movimento na cidade, mas de qualquer forma é uma cidade muito bonitinha, com infraestrutura, eu diria que até comparando com a Real do Cabo, a infraestrutura é 10 mil meses melhor, como eu falei pra vocês, a Real do Cabo não tem tanto essa questão de restaurantes, né, de locais legais pra você sair, e Ilha Bela é completamente o oposto, as praias não são tão, eu não vou dizer tão paradisíacas, porque assim, eu não consegui ir às praias porque estava chovendo, e infelizmente a gente alugou e comprou essa passagem, essa viagem antes de acontecer os desastres que aconteceram no norte de São Paulo, ali, né, nas praias do litoral norte, então muitas praias ainda estavam sujas, ainda estavam com destroços ali, né, então a ilha tinha partes, não foi tão atingida, mas teve partes da ilha que estavam destruídas, infelizmente eu peguei um final de semana de chuva também, então a gente não conseguiu fazer os passeios de barco, e eu não consegui ver as praias lindamente, vou ter que voltar pela Bela, né, mas pelo que eu pesquisei na internet, pelo que eu segui nos Instagrams, ela tem uma água tão linda e limpa quanto a Real do Cabo, né, acredito que logo vai estar tudo certinho também, na verdade já está tudo certo, só porque eu peguei um final de semana de chuva, né, mas, então, enfim, as praias elas têm acesso normalmente pela rua, e essa é uma questão que eu já quero deixar aqui sobre estacionamento, os estacionamentos que são vagas livres, na praia são muito poucos, as pessoas 7 horas da meia já estão na rua, já não tem espaço mais para você estacionar os carros, é muita gente mesmo, mesmo no final de semana que eu fui, que tinha chuva, estava cheio a ilha, tinha um evento também acontecendo lá, de caiaque, enfim, mas estava tudo cheio, então conseguir um lugar para estacionar o carro na rua, é difícil, é difícil mesmo, então acontece que em muitas praias tem alguns restaurantes que locam, né, cobram para você estacionar o carro, na média de uns, assim, vou dizer, gente, tanto os restaurantes quanto algumas pessoas que botam terreno baldio lá para você estacionar, é muito caro, fica cerca de 30 a 40 reais no estacionamento, então é bem caro, então imagina se for passear em várias praias, você vai ficar uma hora, duas horas numa praia, gastar 40 reais para estacionar, é muito caro, então se você for de carro para a Ilha Bela, saiba que estacionamento é difícil, e você tem que sair muito cedo, ou vai ter que já colocar no seu orçamento esses valores de estacionamento, porque realmente eu achei bem caro. Tem muito ônibus, pelo que eu percebi, então o transporte público me parece que funciona muito bem, ele subiu e descia da ilha o tempo inteiro, então acredito que com o Google Maps você também consegue pegar esses horários de ônibus, e as passagens são baratinhas, mas eu iria pesquisar até para ir realmente de transporte público. Tem Uber também, funciona, não muito, não tem muitos Ubers na ilha, então à noite a gente tentou pegar e não achou, então durante o dia eu acredito que tem um pouco mais, como a gente estava de carro, a gente não procurou, mas é uma opção também, vocês irem de transporte público ou de Uber, ou táxi mesmo, enfim, para realmente não pegar esse problema com os estacionamentos, porque eu achei muito caro. E falando de infraestrutura para comer, gente, a gente foi em restaurantes muito incríveis, tem uma pizzaria que é a pizzaria da Mozzarella, se eu não me engano, Mortadelo, Mozzarella, vou deixar aqui o arroba também, porque eu já esqueci, mas foi uma pizzaria incrível que a gente foi, muito gostosa, um ambiente muito aconchegante, que é também bem ali perto do hostel da vila, aliás, esse hostel você consegue fazer tudo a pé ali no centrinho, porque é tudo muito próximo, tem o centro de Nabela e tem o centro histórico, o centro histórico onde fica o hostel, onde fica a maioria dos restaurantes, então é muito legal. Tem um outro lugar que a gente foi também, que a gente foi numa noite caribenha, que a gente comprou, mas eles nem sempre fazem essas festas, mas abre o restaurante direto, que é no Pier, maravilhoso, que é o Makai, ele tem uma cultura, tanto na parte japonesa, quanto brasileira, ele tem um pouco de tudo, na verdade, e é maravilhoso, ele fica no Pier, então você consegue ver o pôr do sol quando tem, e eu achei incrível a infraestrutura, atendimento, não é um lugar super barato, mas é muito diferenciado, e esse que eu disse é diferente de Arraial, eu senti que tem mais opções para você escolher, barato, caro, enfim, mas você tem opções de lugares bem gostosos e legais para você comer. Sobre os passeios da ilha, mesmo que a gente não fez, eu cheguei a Orsá, e infelizmente não saíram por causa do tempo, mas você tem um passeio de barco, então de escuna, eu achei um pouco mais caro as coisas no geral, além de Arraial do Cabo, então cidade com mais infraestrutura, um pouquinho mais caro, mas realmente as praias são bem bonitas, e o passeio de barco eles são longos, então normalmente os passeios, tem um passeio que é menor, que custa 120 reais, a gente cotou com um Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui que eu cotei lá para vocês, gente, perdão, eu não anotei, eu estou com algumas coisas aqui, mas eu estou com a cabeça ruim, eu acho, então esse Instagram que eu vou deixar, aqui é dos passeios de barco, que todo mundo lá na ilha diz que é muito bom, eles tem um passeio menor de escuna, que custa 120 reais, e vai até a Praia da Fome, e a saída para a Praia da Jabaquara, que é a última praia, que você até consegue ir de carro, mas vai para na Jabaquara, e vai para a Praia da Fome, que é lindíssimo, vou deixar imagens para vocês, aqui da Praia da Fome, que eu pesquisei, e eu estava louca para conhecer, então nessa passeio de escuna mais barato, vocês vão até lá, e existem os passeios maiores, que chegam a ver várias praias, inclusive vão até a Praia de... Carneiros não, Praia de... Ai gente, eu estou muito ruim hoje, a Praia de... Bom, enfim, essa última praia que eu vou deixar aqui também, eu acho que eu estou com amnésia, mas desconsiderem, tem várias praias, então esse barco, ele vai até essa última praia, que é... porque assim, a ilha é muito grande, então demora mais de uma hora para chegar de barco nessas praias, e são praias lindíssimas, tem uma praia que tem até aquele formato do coração, que é bem famosa, que tem um mirante e tudo mais, só que esses passeios custam cerca de 250 reais. Tem passeios também com os jeeps, com os 4x4, que é cerca de 150 reais, você passa por dentro da ilha, que daí tem toda a parte de cachoeiras, a parte de mirantes, porque a ilha tem essa questão bem diferenciada, ela tem tantas praias, quanto as montanhas com cachoeiras, então você consegue explorar tanto a parte de natureza, quanto a praia de praia, e esses passeios de 4x4 são bem legais, eu também gostei bastante, e custavam cerca de 150 reais, e paravam nessa última praia também. O centro histórico, gente, ele tem várias coisinhas legais, tem alguns prédios realmente antigos, como a igreja e o fórum, que também já foi fórum, já foi presídio, então o centro histórico é bem fofinho, a noite ele fica todo iluminado, então fofo demais. A gente chegou lá, gente, de sexta-feira, assim, deu uma chuva, que saiu até a energia elétrica, pra vocês terem uma noção, então foi os perrengues chiques que eu passei. Vou fazer aqui um stories pra vocês, que o pobre não pode ser feliz, que a gente veio pra Ilha Bela com chuva, e agora estamos sem energia elétrica, tá zicado, mas a gente não vai desistir. Mas tudo certo, problemas à parte, conhecemos o centro histórico também, eu achei muito lindo, ele tem aqueles shoppingsinhos pra você fazer compras, lojas chiques, tá, gente? Tipo, centro histórico com lojas, tipo, chili beans, farm, lojas caras, entendeu? Aliás, não é um destino barato, como eu falei pra vocês aqui, é um destino mais caro que Arraial, bem mais caro que Arraial do Cabo, em questão de alimentação, de tudo, mas também é muito legal, muito bonito, e acho que também por ser o porto ali de descida do MSC Marizia, então ele é bem turístico. E é uma dica extra que eu quero dizer pra vocês, assim, dica de ouro, Jesus, não esqueçam, é o repelente. Gente, real tem bicho nessa ilha, tá? Tem muito borrachudo, né? Eles passaram veneno na ilha toda, já faz alguns anos, que melhorou muito, mas depende a praia, o quão longe é, né, mais no mato, essa de Jabaquara, o pessoal falou, que é muito bicho. Então assim, tem que comprar o repelente. O repelente da ilha é o único que funciona, todo mundo já falou que testou vários, eu procurei na internet, não adianto, tem que ser o da ilha. Mas a dica que eu dou pra vocês, não comprem esse repelente na fila da Balsa, eles vão te vender por 30, 40 reais, e lá na ilha é 20,99, pelo que a gente viu nas farmácias, e ele é super dura, ele é com citronela, então ele tem um cheiro forte pra caramba, mas é isso, gente, é ou você passa esse bagulho do pé à cabeça, porque os bichos te comem viva, é absurdo. Eu já tô cheia de... Isso aqui, como é que é o nome? Protetor de picada. Ai, o negócio da citronela que o pessoal falou pra gente passar. Mas fora isso, tá tudo bem. No centro histórico não tem tanto, é mais nas praias mesmo, nas praias mais afastadas. Decisa, tá, gente? Uma das praias que eu conheci, que eu amei, que pra quem gosta de mergulho e passeio de caiaque, é a praia da Ilha das Cabras. Na verdade, é a praia das Pedras Miúdas, e você atravessa pra Ilha das Cabras, que é uma ilha particular, mas você consegue alugar um caiaque ali, é 40 reais pra duas pessoas, e o lugar é maravilhoso, é a reserva natural ali, tem toda a vida marinha, então você consegue mergulhar, se você tiver GoPro, se você tiver o óculos de mergulho, e é lindo demais, 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 é transparente. Eu andei só a pé um pedaço, a gente não acabou não alugando o caiaque, porque choveu de novo bastante, a gente tava lá do guarda-sol, de repente choveu, do final da sol, enfim, a gente já tinha que ir embora no domingo, mas eu amei, o que você consegue andar ali a pé na prainha, a gente viu um monte de peixes, então foi muito legal mesmo, e foi a parte que eu mais consegui entrar na água e dizer que eu curti, assim. Então é isso, gente, é um videozinho rapidinho com as dicas que eu peguei lá, vou ter que voltar pra Ilhabela pra fazer um vlog completasso pra vocês, quero conhecer todas as praias, já me deixem dicas aqui embaixo, se vocês já foram, se vale a pena voltar, porque eu realmente não vi as praias, se vocês querem mais dicas de outros lugares, e vocês têm aí, ideias de destinos, já me deixem aqui também, quem sabe eu não vou no próximo destino que vocês me indicarem. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!